Olá pessoal, continuando então o nosso assunto sobre identidade pessoal, hoje nós vamos continuar trabalhando sobre o aspecto de sermos conhecidos por Deus, para a construção da nossa identidade, falamos sobre esse assunto com foco dentro do Antigo Testamento, nosso último encontro, e hoje nós vamos então continuar falando sobre conhecidos por Deus e por Cristo dentro do Novo Testamento. Tem um livro do C.S. Lewis chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada, esse é um dos livros da série As Crônicas de Nárnia. Nesse livro, talvez você tenha lido As Crônicas de Nárnia, existem alguns personagens como Eustáquio, Edmundo e o próprio Aslan, que é o leão, que nas Crônicas é um tipo de Cristo, uma ilustração de um leão, um personagem que é um leão, que é o rei de Nárnia. Aslan, ele representa Cristo dentro da história. E é interessante que em determinado momento da história, o Eustáquio pergunta ao seu primo Edmundo, o que ele sabe sobre Aslan? E ele pergunta, mas quem é Aslan? O que você conhece dele? E a resposta do Edmundo é surpreendentemente invertida. Ele diz, eu sei que ele me conhece. Então, é interessante que de acordo com Edmundo, ser conhecido por Aslan é mais importante do que conhecer Aslan. Nós estamos falando um pouco sobre esse aspecto, dessa identidade pessoal que é mais construída em nós, por sermos conhecidos por Deus, e se torna mais importante até do que do conhecimento de Deus. No sentido de que quando nós somos conhecidos por Deus, a influência é crítica e direta sobre a nossa vida, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. Porque o conhecimento de Deus, muitas pessoas refletem ou trazem vários tipos de conhecimento sobre Deus. Por isso que é interessante que sermos conhecidos por Deus, dentro daquilo que as Escrituras apresentam, vai ser mais importante nessa construção da nossa identidade. Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. E o conhecimento que ele tem de nós é precedente, e é a base para o nosso conhecimento dele. Então, eu não posso falar de um conhecimento de Deus sem antes compreender de que o conhecimento, o meu conhecimento de Deus, ele é posterior ao conhecimento que Deus tem de mim mesmo. E é exatamente esse conhecimento que Deus tem de mim mesmo, revelado nas Escrituras, é que se torna tão significativo e tão crítico para a construção de nós mesmos. Então, o que o Novo Testamento diz sobre ser conhecido por Deus? Bom, o Novo Testamento desenvolve o tema de duas maneiras principais. Primeiro, ser conhecido pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, é fundamental. E segundo, ser conhecido por Deus em Cristo surge como uma fonte de vida no porvir. Então, em primeiro lugar, vamos refletir um pouco sobre a primazia de sermos conhecidos por Deus, dentro aqui do Novo Testamento. Falamos que, como criaturas sociais, nós somos definidos por nossos relacionamentos. De maneira que não é surpresa que a Bíblia observa a importância da experiência transformadora e do privilégio inestimável de conhecer a Deus. O próprio profeta Jeremias, ele declara o seguinte, você pode acompanhar essa leitura. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agradam. Observe que o profeta fala que, se nós temos algo para nos gloriarmos, o que é mais importante alguém se gloriar não é nessa sabedoria, na sua força, nem na sua riqueza, mas é em conhecer a Deus. Então, existe algo mais precioso sobre essa terra. O que é mais precioso é o conhecimento que nós podemos ter de Deus. Filipenses, Paulo escreve, e considera tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E o próprio Jesus, em João capítulo 17, no verso 3, ele diz que a vida eterna é que conheçam o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem esse Deus também enviou. Em Gálatas 4, 8 e 9, nós temos Paulo lembrando aos cristãos, sobre os cristãos gentios especialmente, sobre a situação dessas pessoas antes de conhecer Cristo. Ele diz, Mas, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, e aqui Paulo usa um termo interessante, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Observe aqui, que a palavra, ou melhor, mostra que o que realmente importa a identidade dos cristãos na galáxia, é o fato de que eles são conhecidos por Deus. Então, o que nós estamos falando? Conhecer a Deus é muito importante? Sim, é a maior glória, como o profeta Jeremias disse, não se glorie na sua sabedoria, nem na sua força, nem na sua riqueza, mas se glorie em conhecer a Deus. Mas o que é mais interessante, que é exatamente isso que precede, por isso que é mais importante, é que o fato de sermos conhecidos por Deus, porque é exatamente aí onde está a construção da identidade. Se eu partir a construção da minha identidade partindo de mim mesmo, ou seja, do que eu conheço de Deus, eu posso estar equivocado, ou me equivocar nessa construção da minha identidade, de quem eu sou. Mas quando eu parto do conhecimento que Deus tem sobre mim, ou seja, de como Deus me conhece, de ser conhecido por Deus, aí sim eu parto da construção da identidade partindo de Deus para mim, e não do meu conhecimento de Deus, mas do conhecimento que Deus tem de mim mesmo. Esse é o fundamento dessa lição, e daquilo que nós estamos falando no decorrer dessas lições. Dois outros textos, eles se destacam falando dessa importância de sermos conhecidos por Deus. Um deles é 1 Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 3, que diz o seguinte, você pode ler aí também. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Paulo está escrevendo, falando sobre a comida sacrificada a ídolos, porque a igreja de Corinto havia um questionamento se eles deveriam comer essas comidas que eram sacrificadas a ídolos. E ele continua dizendo, O que Paulo está dizendo é que o conhecimento que conta não é o nosso conhecimento de Deus, embora seja importante, como nós dissemos, mas o conhecimento que ele tem de nós. Como Santo Agostinho disse, Deixe-me conhecerte, pois tu és o Deus que me conhece. Deixe-me reconhecerte, como tu tens me reconhecido. No final do famoso hino que Paulo traz também à igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 13, Paulo diz, acompanhe essa leitura, Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o nosso conhecimento atual desse lado da vida, ele é um conhecimento parcial, como um reflexo obscuro, como um espelho. E observe que os espelhos naquela época não tinham a condição de espelhar como os nossos espelhos hoje. Era mais um reflexo, e não um espelho que mostra, de fato, claramente a imagem. Então, o que Paulo está dizendo é que, enquanto desse lado da vida, nós conhecemos em parte. Quando nós passarmos para o outro lado da vida, nós conheceremos plenamente, assim como nós somos plenamente conhecidos. Embora esse seja um conhecimento que adentrará para a eternidade. O que é interessante dentro desse texto, que você pode observar, é que você é plenamente conhecido por Deus. Então, Deus não constrói a sua identidade a partir de um reflexo seu, como você faz, olhando no próprio espelho, pensando os seus próprios pensamentos. A sua identidade pessoal é construída em Deus, partindo da maneira correta, ou seja, o fato de que o Criador conhece você completamente. Exatamente por isso nós estamos batendo nessa tecla aí, dessa busca de uma identidade, partindo do sermos conhecidos por Deus, ou do conhecimento que Deus tem de nós. A consumação de todas as coisas, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, consiste exatamente no fato de que a fenda entre conhecer e ser conhecido por Deus, será abolida, lógico, na vida futura. O que significa, então, ser conhecido por Deus? Ser conhecido por Deus no Novo Testamento é equivalente a pertencer a Deus, ser escolhido por Deus e ser filho de Deus. O mesmo nós encontramos no Antigo Testamento. Observem que nós estamos falando de coisas que são ângulos, que representam a identidade como sendo filhos de Deus. Pertencer a Deus, observem que nós já falamos dessas mesmas coisas no Velho Testamento, agora vamos abordar rapidamente o Novo Testamento. Pertencer a Deus. Quando Paulo escreve, segundo Timóteo, ele diz, no capítulo 2, versos 16 a 19, Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer, entre eles estão em meneu e fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Qual inscrição? Paulo diz, o Senhor conhece quem lhe pertence. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Deus faz divisão entre o fiel e aqueles que abandonam a verdade. Paulo está aqui citando números, capítulo 16, verso 5, que nós já falamos dessa passagem. Ele, então, dá mais proeminência a essa passagem, onde nós temos a rebelião de Corá e os seus. E ali Deus fala, através de Moisés, que Deus conhece ou daria conhecer aqueles que lhe pertencem. E aqui, de novo, Paulo repete essa mesma estrutura, falando ou trazendo claramente aqui que ser conhecido por Deus equivale a pertencer a Deus. Você não se pertence, você não pertence a alguém, você não pertence às coisas que você tem, ou seja, você não pertence ao seu dinheiro, aos seus bens. Mas, você pertence a Deus, você pertence a Deus, você está em Cristo. Escolhidos por Deus. Seres conhecidos por Deus também se sobrepõem com o conceito de eleição divina. Romanos, capítulo 8, verso 29, você pode abrir. Paulo forja uma conexão entre ser conhecido por Deus, entre ser conhecido por Deus. Abra, por favor, Romanos 8, verso 29, e ser escolhido por ele. E Paulo usa apenas uma palavra, no grego, prognosco. Olha o que diz Romanos 8, verso 29, Romanos 8, verso 29, diz assim. Porquanto aos que de antemão conheceu. Aos que de antemão conheceu. Paulo forja uma conexão entre ser conhecido por Deus e ser escolhido por Deus. Com essa palavra, aqueles que ele de antemão conheceu. Os versos 29 e 30, Paulo vai explicar que aqueles que amam a Deus são aqueles a quem Deus pré-conheceu, pré-destinou, chamou, justificou e glorificou. Alguns têm chamado esse texto de a corrente de ouro da salvação. Cinco links inquebráveis em uma sequência. Observe que ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Cinco links inquebráveis em uma sequência, uma corrente de ouro da salvação, que mostra pertencimento, sim, mas muito mais eleição divina, escolhidos por Deus. Tanto o amor de Deus quanto a predestinação cristalizam a noção de ser conhecido de antemão por Deus. Ser conhecido por Deus é ser amado e escolhido por Ele. Filho de Deus. Ser conhecido por Deus no Novo Testamento equivale a pertencer a Deus, a ser escolhido por Deus, e por fim, consequentemente, se tornar filho de Deus. O contexto mais amplo de Romanos 8, 29, ser conhecido de antemão por Deus, inclui não menos do que três referências à adoção. Se você ler o contexto, então, de Romanos, os capítulos 8 e os capítulos anteriores, você vê três referências à adoção. Por isso que Paulo está falando disso. Primeiro, Israel, adotados para serem filhos. Israel aparece na lista principal dos privilégios da nação de Israel, o fato de eles terem sido adotados como filhos. Em meio a todas as nações, Deus escolhe Israel para serem seus filhos. Romanos 9, verso 4, nós vamos ler isso também. Olha só o que diz. Romanos 9, 4. São israelitas, pertence-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, ao culto e às promessas. Em segundo lugar, em Romanos 8, 15, nós temos aqui crentes em Cristo recebendo a adoção para a filiação e clamando, Abba, Pai, pelo Espírito. Romanos 8, 15. Olha o que diz o texto. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai? Ou seja, somos filhos. Terceiro, e mais importante para os nossos propósitos, o objetivo da predestinação para aqueles a quem Deus pré-conheceu, é, como nós lemos, ser conformado à imagem de seu filho. O primogênito entre muitos irmãos e irmãs. Como nós lemos, o mais importante, o objetivo da predestinação é nós sermos como Jesus, nós sermos a imagem do filho, por isso é que nós podemos observar dentro desse contexto a importância que está o fato de sermos filhos de Deus para a construção da nossa identidade. Os dois grandes momentos de adoção no Antigo Testamento foram, então, a adoção da nação de Israel e os reis da linhagem de Davi, como nós falamos na aula anterior. Romanos 8, 29, aqui nós temos a filiação pela virtude do filho unigento de Deus. Nós nos tornamos filhos pelas virtudes do filho unigento de Deus. Como Paulo coloca em Efésios, capítulo 1, verso 5, ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos para nos tornarmos filhos adotivos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o filho unigênito de Deus. Nós somos os filhos adotivos de Deus por meio de Jesus Cristo. Um outro texto do Novo Testamento a conectar o ser conhecido por Deus à adoção é Gálatas 4, 8 e 9. Gálatas 4, 8 e 9. Olha o que diz esse texto. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Esse texto, que é o texto que nós lemos, é interessante que a maioria das bíblias em inglês, elas começam ligando o capítulo, o verso 8, o capítulo 4, separando do verso 9. Mas o que é interessante é que o verso 8 está junto com o verso 9. O que é exatamente o verso 8 é que nos fala que nós não conhecíamos a Deus e o verso 9 diz agora vocês são conhecidos por Deus. A versão, revista atualizada, não faz essa separação, mas a nova versão internacional faz. Isso prejudica a compreensão do texto, porque você não linka o não conhecimento, enquanto eles serviam a outros deuses, com agora serem conhecidos por Deus. O fato de serem conhecidos por Deus. Então, isso é muito interessante e muito importante também na construção que nós estamos falando. Mas vamos avançar. Conhecidos por Cristo. O que nós poderíamos falar? O Novo Testamento amplia a nossa compreensão do que significa ser conhecido por Deus de uma forma inconfundível. Os crentes não são somente conhecidos por Deus, mas são também conhecidos por Jesus Cristo. Então, o tema ser conhecido por Cristo é de fundamental importância, visto que a nossa identidade pessoal está intimamente ligada, vinculada a Jesus Cristo e a identidade de Jesus. Nós vamos receber uma identidade partindo de Jesus, e a identidade dele é a nossa identidade, porque nós estamos nele. A nossa união com ele faz com que a gente busque uma identidade, como ele viver, como ele viveu, andar como ele andou, agir como ele agiu. Ou seja, ele é o padrão para a construção da nossa própria identidade pessoal. Lembre-se que nós falamos, o objetivo é que os filhos se tornem como o filho unigênito, que a imagem do filho unigênito seja desenvolvida em nós, como nós já dissemos. Então, conhecidos por Cristo, o que nós podemos dizer? Primeiro, Jesus Cristo nos conhece íntima e pessoalmente. Apocalipse capítulo 2 e 3, traz uma série de breves cartas do Cristo ressurreto às sete igrejas. Leia depois Apocalipse capítulo 2 e 3, você vai ver sete cartas de Jesus, Jesus ressurreto às sete igrejas da Ásia. Essas cartas têm uma estrutura quádrupla, idêntica. Qual é essa estrutura? Essa que você lê aí. Primeiro, uma declaração introdutória desse Cristo ressurreto, elaborada a partir da visão da abertura, ou seja, a partir de Apocalipse capítulo 1, geralmente pertinente ao conteúdo da carta. Segundo, louvor às boas qualidades da igreja ou crítica de suas falhas. Terceiro, uma promessa ao vencedor relativa às bênçãos concedidas no reino de Cristo. E por fim, uma exortação para escutar o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, existe um padrão, esse padrão quádruplo, idêntico, nas sete cartas, se você observar, você vai ver esse padrão que nós temos aí, essas quatro coisas sendo apresentadas. E você observa que todas as sete igrejas enfrentam desafios consideráveis. A igreja em Éfeso, nós podemos ler, por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3, Olha o que diz a igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras. Observe que ele sempre está falando sobre o conhecimento de Cristo dessas igrejas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que o puseste a provas que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Olha a igreja de Esmirna, capítulo 2, verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que as que mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha o que ele diz à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, 13. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha o que ele diz à igreja de Tiatira, Apocalipse 2, 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras. Observe só que ele está falando sobre sempre de Cristo conhecendo a sua igreja, conhecendo o seu povo, conhecendo aquele grupo. Apocalipse 3, 8. A igreja de Filadélfia, de novo, nós lemos o texto que diz, Jesus dizendo, conheço as tuas obras, eis que tenho um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E as outras duas igrejas, o conhecimento que Jesus tem sobre as outras duas igrejas é menos reconfortante. Então, a igreja de Sardes, Apocalipse, esqueci de projetar, está aí o texto das igrejas. Agora dá para você acompanhar. A igreja de Sardes e a igreja de Laodicea recebem, Jesus fala, de um conhecimento diferente, negativo. Olha só, Apocalipse 3, 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Apocalipse 3, 15. Olha a igreja de Laodicea. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és mormo, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Observe que você tem essa estrutura aí, Jesus, claramente, mostrando que ele conhece a gente intimamente e pessoalmente. Além disso, podemos dizer também que nós somos conhecidos e não conhecidos no julgamento. Uma outra coisa que a Escritura traz também é a crítica importância de ser conhecido por Cristo não é em nenhum lugar melhor observada que nas três últimas cenas de julgamento nos evangelhos sinóticos. em cada um desses casos, o encerramento vem com um veredicto de condenação que inclui a negação de Jesus. Ou seja, assim como as pessoas não negaram Jesus, Jesus também as negará. Ou seja, alguns serão conhecidos no julgamento e outros não serão conhecidos. Então, o juiz ele conhece os indivíduos que estão em questão. Podemos ler três textos que falam sobre isso. Primeiro, Mateus 7, 23, que diz Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci. Ora, claro que Deus havia conhecido essas pessoas, mas não no conhecimento que nós estamos falando em Cristo Jesus. Porque ele diz Apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Então, olha como é importante ser conhecido por Cristo, porque é isso que vai determinar a última cena do julgamento sobre a vida de cada um de nós. Mateus 25, verso 12, mais um texto, Mateus 25, 12, diz o seguinte, Mas ele respondeu, Em verdade, vos digo que não vos conheço esse texto de Mateus fala sobre a parábola das dez virgens, aquelas que despreocupadas não aguardaram o noivo e aí não vigiaram e aí no final a essas ele vai dizer não vos conheço. Outro texto, Lucas capítulo 13, verso 27, também é um texto que fala sobre esse aspecto de conhecidos e não conhecidos no julgamento. Lucas 13, verso de número 27, diz assim, Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Agora, ele está falando sobre a porta estreita. alguém perguntou são poucos os que são salvos? Ele diz que deveria haver um esforço e aí a conclusão desse texto é exatamente aqueles que virão de vários lugares e a essas pessoas que não perceberam o Senhor, não entraram pela porta a essas pessoas ele dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Ok? Então observa como é importante também esse fato. Por fim, os textos estão, os três textos estão aí, conhecidos por Cristo no Evangelho de João. Eu não vou falar sobre cada um desses textos aí, mas é interessante você fazer essas leituras para você perceber o que nós estamos dizendo. Por exemplo, indivíduos conhecidos por Cristo dentro do Evangelho de João, ainda nem haviam conhecido Jesus e Jesus já os conhecia. Esse é um exemplo interessante também para nós percebermos que ele nos conhece muito antes de nós o conhecermos. Esse foi o caso de Natanael, capítulo 1 de João, verso 47 a 51. Quando Natanael chega diante de Jesus, Natanael perguntava pode de Nazaré sair alguma coisa boa? E o Felipe fala, vem e vê. Então ele se aproxima de Jesus e Jesus fala para ele, olha, esse aqui é um verdadeiro israelita. E Natanael fala, de onde o senhor me conhece? E ele fala, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ou seja, Jesus tinha visto Natanael muito antes dele estar na presença de Jesus. Nicodemos, a mesma coisa, João capítulo 3, texto também conhecido, verso 1 a 21, é um dos fariseus, Nicodemos, principal dos judeus, vai ter com Jesus de noite, e aí Jesus então fala para ele nascer de novo, e ele, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar ao vento da minha mãe? E Jesus então conhecendo quem ele era, diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Você é mestre, Israel não compreende essas coisas? Então, ele vai falar com Nicodemos exatamente a sua missão, a missão de Deus em Cristo, de amar, de amar o mundo, de ser luz, daquele que pratica a verdade, deve se aproximar da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Então, Nicodemos, que achava que Jesus não sabia quem ele era, Jesus sabia, falou, você precisa nascer de novo, você é religioso, mas você precisa nascer de novo, você, apesar de ser um fariseu, um principal. A mulher samaritana, próximo capítulo, capítulo 4, a mesma coisa, capítulo 4, verso 7 a 26, depois leia, Jesus encontra essa mulher, e ela fica encantada, porque ele já conhecia ela, ele fala para ela, vai, chama o seu marido, vem cá, e ela diz, eu não tenho marido, e ele diz, eu sei que você não tem marido, porque você já teve cinco maridos, e agora esse que você tem não é o seu marido. Então, ela fica encantada pelo fato de que Jesus sabia quem ela era. Marta, da mesma forma, João, ainda estamos abordando só João, capítulo 11, verso 20 a 27, nós temos Marta saindo ao encontro de Jesus, e Jesus dizendo a ela, olha, o seu irmão não está morto, ele está vivo, ele está vivo, e ela vai perceber, a Marta vai perceber que mesmo Jesus não estando ali, embora o irmão havia morrido, ele já sabia que ele ressurgiria. Marta, então, tem essa experiência, ou seja, Jesus sabia muito antes daquilo que aconteceria. Pilatos, da mesma forma, capítulo 18, João, capítulo 18, é a conversa de Jesus com Pilatos, você tem esse texto aí também, né, depois leia, por favor. o que é interessante nessa conversa é que tudo aquilo que estava acontecendo já, Jesus já sabia que aconteceria, né, então, quando Pilatos adverte a ele para que ele respondesse quem ele era, se ele era o filho de Deus, e fala, você não sabe quem eu sou, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te crucificar, e Jesus vai dizer, você não teria nenhuma autoridade se de cima não te fosse dada essa autoridade. Então, ele sabia quem era Pilatos muito antes, ele sabia quem era Judas, o traidor, também, muito antes ele conhecia mesmo o traidor, e, por fim, nós podemos ver também o mesmo caso com Maria Madalena, capítulo 20, verso 14 a 17, quando aquele homem, quando Maria estava ali diante do túmulo, olhando para dentro, e ele chega para ela e diz, por que você está chorando, Maria? E ela, ela então reconhece Jesus, né, e ela pensando que era o jardineiro no primeiro momento, ela reconhece quando Jesus diz Maria, né, e ela reconhece Jesus, e, é, o próprio fato daquela, daquela mulher estar ali diante de Jesus, sabendo quem ele era, ele conhece, sabendo quem ela era, onde ela estaria naquele momento ali, tudo isso é, é extremamente significativo, quando ele vai consolar a Maria, por fim, Pedro, mesmo caso, capítulo João, verso 20, nós já estouramos o nosso tempo aqui, deixa eu dar um, caminhar para o final, João, capítulo 21, verso 15, verso 22, nós temos Pedro aqui, sendo questionado por Jesus, pelo amor que ele tinha, então, você se lembra que Pedro dizia que não iria até o final com Jesus, Jesus diz, você vai me trair hoje mesmo, e aqui então, Jesus então, pergunta para Simão, você me ama? É lógico que Jesus sabia tudo isso, e é isso que Pedro vai dizer, quando ele pergunta pela terceira vez, Pedro entristecido, ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então, é exatamente esse fato, desse conhecimento que Deus tem, ou que Cristo tem de nós, é que garante a cada um de nós essa filiação, então, nós somos conhecidos intimamente, pessoalmente, por Cristo, isso é bem claro, e até o fim das nossas vidas, isso é de suma importância. Para a nossa conclusão, então, de acordo com a Bíblia, quando se trata de identidade pessoal, tanto no Antigo Testamento, quanto o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, concordam que ser conhecido por Deus, é de importância crítica, ser conhecido por Deus, introduz um novo pertencimento, nós pertencemos a Deus como seus filhos, nós somos parte da sua família, mas o Novo Testamento, como nós vimos, dá a esse relacionamento um foco mais nítido ainda, qual? nós não somente somos conhecidos por Deus, mas também nós somos conhecidos por Jesus Cristo, e isso faz toda a diferença na nossa vida, isso faz toda a diferença na construção da identidade. Eu vou encerrar aqui, nós vamos dar uma pausa nos nossos estudos sobre identidade, e vamos começar um assunto novo, até para não cansar muito vocês, nós já estamos aí para quase dez estudos, então nós vamos falar um outro assunto, mudar um pouco o assunto, e depois, daqui a alguns meses, nós vamos retornar a esse tema da identidade pessoal, trabalhando alguns aspectos práticos também, questões de memória, e etc. Ok? Espero que você tenha aproveitado bastante o conhecimento desse assunto, e que você perceba que a construção da identidade de cada um de nós, ela se fundamenta dentro das escrituras, em sermos conhecidos por Deus, e sermos conhecidos por Cristo, ou seja, a nossa identidade precisa vir dele, e não de nós mesmos. Eu agradeço a todos a participação até aqui, e espero vocês nos próximos estudos que virão. E aí, Obrigado.